Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na Operação Crof, nos bairros Novo Buritizal, Araxá, Congóis, Universidade e Santa Rita. A investigação chegou aos suspeitos que fazem parte de uma organização criminosa que traficava drogas. Um deles vendia entorpecentes de dentro da penitenciária quando cumpria a pena em regime fechado. Ele dava ordem para os compassos que repassavam orientações para as entregas nos bairros da cidade. A Polícia Federal descobriu que eram feitas em média de 20 a 30 entregas por dia. O chefe do bando está em liberdade provisória. Ele já responde por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O outro investigado já foi alvo da PF na Operação Bart de setembro de 2021 para reprimir o tráfico. A investigação ainda revelou que os investigados usavam chave PIX como informações das companheiras para tentar librar a polícia. Eles poderão responder por tráfico e associação para o tráfico. Se condenados, a pena pode chegar a 30 anos de prisão, mas pagamento de multa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL